Para combater a mudança climática e evitar um contínuo aquecimento do clima, nós precisamos de uma gama de políticas. Políticas climáticas são necessárias para transformar o modo como nós produzimos energia, para tornar as construções mais ecológicas, para colocar carros mais ecológicos nas estradas e reduzir nosso consumo de combustível. Mas essas políticas também precisam proteger o emprego e a renda das pessoas. Vamos dar uma olhada mais de perto em três possíveis políticas climáticas. Vamos começar com a política que força montadoras de carros a produzirem carros mais ecológicos, um banimento a carros com motor de combustão. Com um banimento a carros com motores de combustão, as montadoras são primeiramente requeridas, por lei, a produzirem carros que emitam menos CO2 por quilômetro. O limite de emissão é reduzido todo ano, para que apenas veículos elétricos ou a hidrogênio possam ser vendidos após 2030. Note que atualmente carros elétricos ainda não podem fazer viagens longas e podem ser mais caros do que carros à gasolina. Junto a um plano para produzir eletricidade a partir de fontes limpas, um banimento a carros com motores de combustão realizaria a transição necessária na indústria de carros. Agora vamos nos voltar a uma política nacional que combina o imposto à emissão de carbono para reduzir emissões e transferências de dinheiro a fim de proteger o poder de compra das pessoas. Com o imposto de carbono, todos os produtos que emitem gases do efeito estufa seriam taxados. Por exemplo, o preço da gasolina aumentaria 60 centavos por litro. Com o imposto de carbono, empresas e pessoas pagam pelos gases do efeito estufa que elas emitem. Isto as força a reduzir sua emissão. Para compensar as pessoas pelo aumento nos preços, a receita do imposto de carbono seria redistribuída para todos os lares, independentemente de suas rendas. Assim, cada adulto receberia 450 reais por ano. Em média, as pessoas de classe mais baixa possuem carros menores, moram em casas menores e voam menos. Então eles utilizam menos combustível fóssil que o normal. Como eles receberiam o mesmo valor que os outros em geral, pessoas de classes mais baixas irão se beneficiar de um imposto de carbono com as transferências de dinheiro. Por outro lado, pessoas de classes mais altas tenderão a perder. Esta política funciona? Sim. A província canadense British Columbia possui um imposto de carbono com a transferência de dinheiro desde 2008. Pesquisas mostraram que esta política diminuiu a emissão de carbono, aumentou a taxa de emprego e enriqueceu a maioria das pessoas. A última política é um grande programa de investimento público em infraestrutura ecológica, o qual seria financiado por um endividamento adicional assumido pelo governo. Um programa de infraestrutura ecológica provocaria a transição da infraestrutura de energia necessária para deter a mudança climática. Mas ele poderia vir às custas de outros projetos fundados pelo governo. No Brasil, tal programa poderia criar 1,5 milhão de empregos em setores ecológicos, tal qual transporte público, cozinas de energia renovável, isolamento de edifícios ou agricultura sustentável. Mas 800 mil pessoas poderiam perder seus empregos na indústria de combustíveis fósseis. Em geral, todas as políticas climáticas possuem o potencial de transformar a economia em um mundo mais ecológico, seguro e menos poluído. Esta transformação ecológica possui algumas desvantagens. Pessoas terão que mudar seus hábitos. E algumas pessoas terão até que mudar de emprego. Por exemplo, haverá menos demanda por setores poluentes, como refinarias de petróleo. Mas opções de retreinamento seriam oferecidas a trabalhadores desses setores para assegurar que eles conseguiriam encontrar novos empregos em outras áreas. E a transição ecológica também vem com benefícios. Um mundo mais seguro para as futuras gerações, é claro, mas também menos poluição. E políticas climáticas podem ser desenvolvidas para proteger lares de classe média e baixa, uma vez que eles podem ter uma renda maior com o recebimento da transferência de dinheiro do imposto de carbono e mais empregos com o programa de infraestrutura ecológica. Nós focamos em três importantes políticas, mas muitas outras seriam úteis no combate à mudança climática, incluindo o Fundo de Pesquisa para Tecnologias Ecológicas, Subsídio para Isolamento dos Edifícios ou Interrompimento do Desmatamento. Para parar a mudança climática, nós provavelmente precisamos de todas elas juntas.